Olá, vamos falar hoje na nossa lupa aqui que nós distribuímos, tá? Somos representantes aqui, ó. É uma lupa aqui de bancada, que serve perto de joelho, quem trabalha com bijuteria, joias, né? Ou até mesmo é manicure, pedicure, né? Você vê que dá pra dar um zoom aqui pra trabalhar. Não repara na unha feia aqui, mas dá pra ficar bem evidente aqui, né? Eu acho que eu vou parar aqui, porque senão eu precisava limpar a mão primeiro pra fazer o vídeo aqui. Mas é isso aí, ó. Tá vendo os detalhes aqui, ó? O catálogo aqui, né? Lá embaixo, pra gente dar uma demonstração da lente, né? Ela é bem nítida, né? Bem transparente. Aqui o catálogo, ó, pra gente ver aqui. Então ajuda bastante, gente. Na parte aqui, eu trabalhei com coisas pequenas, né? Precisa ter uma resposta rápida aí pra manutenção, limpeza, alguma coisa, etc. aí, né? E a lâmpada LED, ela é bivolt, tá? E opera de 110 vezes 20 automático. A gente fica precisando trocando fiozinho aqui, ó. Vou desligar a luz LED, né? A câmera compensa o brilho da lâmpada, mas você vê que já... A mudança, né, ó. Radical, né, ó. Clareia bastante, ó. Aqui tá a iluminação da sala, né? Pra filmagem aqui. E vou clicar a luminária, ó. É isso aí. Aquela vista por baixo aqui no reflexo do celular. Aqui, ó. A gente vê aqui, ó. A quantidade de LEDs aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É biarticulável, né? Tem articulação aqui em cima, tá aqui embaixo aqui. Ajustes, né? Vamos dar uma olhadinha nas lâmpadas LEDs. Tá pegando, ó. Tá? E aqui uma escala, tem uma lapiseira pra você ver a dimensão da luminária, né, ó. Tá bom, gente? É isso aí. Aqui as especificações técnicas dela. Vou apagar a luz aqui que tá dando... Interferenciando a visão aqui. É isso aí, ó. Tá vendo, ó. A interferência é que a câmera tenta corrigir o brilho, né? E fica fora de fase. Aqui é a iluminação aqui por lâmpadas fluorescente. Aí dessa oscilação aí, ó. Aí a câmera não sabe quem que ela se corrige, ó. Não fica uma tremedeira na câmera. É isso aí, gente, ó. Produto de alta qualidade, tá, ó. Vai bem embalado, né, ó. É isso aí, ó. Espero ter ajudado aí, ó. Visto ele com a visão geral da luminária. Nós usamos aqui, nosso laboratório aqui, tá bom? Um abraço a todos aí. Curta nossos vídeos aí. Sempre novidades aí, tá bom, gente? E até a próxima aí, hein. Vou fechar aqui na minha mão aqui com um sinal de positivo aqui. E é isso aí, gente. Até a próxima aí. Valeu. Um abraço aí. Obrigado por assistir o seu vídeo aí. Assistir o vídeo, né. Perder um pouquinho do seu tempo aí com a gente aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.